Antes, vamos retornar com a participação ao vivo do Juno César, que ele tem mais detalhes pra gente de um caso que já foi notícia aqui no Cidade, vocês acompanharam, de dois suspeitos de assassinato que foram indiciados pela Polícia Civil por ter cometido um crime com golpes de facão lá na região do Planalto Norte, em Porto União. E agora o Juno retorna e atualiza pra gente esse caso. Juno César, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Exatamente, viu, Zanotto. Um caso bem lamentável, né? A gente mostrou aqui na tela do nosso Cidade Alerta, isso aconteceu na verdade agora dia 26 de outubro, quando um homem na casa dele, 26 anos de idade, ele estava tendo uma discussão com a esposa dele. O casal entrou em uma grande discussão. A situação ficou tão aflorada ali, Zanotto, que o cunhado, ou seja, o irmão da esposa desse jovem de 26 anos de idade, tomou as dores, pegou um facão e a imagem é impressionante. Ele começa a correr atrás desse rapaz de 26 anos de idade aí com um facão na mão, disposto a agredir esse rapaz. O garoto até tentou fugir, tentou escapar, mas não conseguiu. Ele foi atingido por diversas vezes. Dá pra perceber que o cunhado aí tá com uma outra pessoa, inclusive, junto, correndo atrás desse homem. Esse homem acabou sendo morto, então, com golpes de facão com apenas 26 anos de idade. O corpo de bombeiros até foi acionado pra esse crime, chegou ao local pra tentar cuidar desse rapaz, desse jovem, mas não foi possível fazer mais nada. Ele já estava morto. Quando esse crime aconteceu, esses dois, eles estavam desaparecidos, né? Eles sumiram do mapa. Eles ficaram foragidos. Não se entregaram na hora. Eles fugiram e a polícia não conseguiu encontrar. Até que, então, no dia de ontem, eles resolveram, juntamente com o advogado, se apresentar pra polícia. Então, os dois, tanto o cunhado, quanto o acompanhante, o outro homem aí que correu atrás e acabou assassinando esse homem de 26 anos de idade, os dois se apresentaram pra polícia. Eles prestaram depoimento, mas olha que interessante, né? Eles prestaram depoimento, mas preferiram se manter em silêncio. Ou seja, consta lá no depoimento que, na verdade, eles não quiseram falar nada, né? Ele, perante a lei, né, Zanotto, eles não são obrigados a responder nada, pelo menos nesse ponto da investigação. Então, eles acabaram aí, então, se abraçando a essa lei e não falaram nada para o delegado responsável por esse caso. Claro que a investigação, ela continua. É, sim, tratada como um homicídio. E agora a gente continua acompanhando esse fato e essa situação aí. O detalhe é que os dois, então, que acabaram agredindo esse homem de 26 anos que acabou falecendo, eles se apresentaram à polícia e a investigação, agora, ela continua, Zanotto.